Senhoras e senhores membros do Governo, senhores deputados, estes diplomas que o Governo acabou de apresentar não constituem uma reforma florestal. Não são a reforma de uma geração, nem sequer de uma década. São sim uma afronta à floresta, porque lhe retira a competitividade e a produtividade. Mas são também uma afronta aos cidadãos, aos proprietários, aos investidores, às associações florestais e até aos partidos que suportam o Governo. Porquê? Porque, Senhor Ministro, todos fizeram sugestões, todos fizeram contribuições. E o Senhor Ministro desprezou tudo e todos, desconsiderando essas contribuições, não fazendo qualquer alteração de substância nos documentos apresentados. Mas são sim também uma afronta aos mais de 400 mil proprietários, que se vê impedidos de poder ser mais competitivos, de poder rentabilizar os seus terrenos. E porquê, Senhor Ministro? Porque preferiu ceder aos verdes do que permitir mais investimento para o setor. Mas são também uma afronta aos territórios de baixa densidade, que irão aumentar as desigualdades para o litoral. E porquê, Senhor Ministro? Porque permite transferir áreas de eucaliptos de zonas menos produtivas do interior para terras mais produtivas do litoral, motivando o abandono dessas terras e desertificando o interior. São sim uma afronta para a economia nacional, que irá continuar a aumentar as importações florestais que já são na ordem dos 200 milhões de euros ao ano. Porque o Senhor Ministro prefere alimentar um preconceito ideológico do que alimentar uma indústria que dá emprega a 2% da população ativa e vale mais do que 3% do PIB. São sim uma afronta, Senhor Ministro, uma afronta ao saber e à ciência. Porque as medidas apresentadas desconsideram todo um conhecimento florestal em detrimento de um preconceito retrógrado. Senhor Ministro, chega de propaganda, chega de encenações a fingir que pretende consensos em torno de uma política florestal. Esta pseudo-forma foi feita de costas voltadas para o setor florestal. Foi feita contra os proprietários, não valoriza as propriedades, nem garante a sustentabilidade da produção florestal. Senhor Ministro, está na altura de assumir as suas responsabilidades. Senhor Ministro, será responsável por proibir novas plantações de eucaliptos, por secundarizar o papel das associações florestais, por limitar o investimento e o crescimento deste tão importante setor e de empobrecer o mundo rural. E eu desde já faço um apelo ao Senhor Presidente da República, para que possa garantir que este tão importante setor para Portugal não possa ser destruído com estas leis. E que se consiga um verdadeiro consenso, como o Senhor Presidente da República tem apelado. Mas, Senhor Ministro, concluo fazendo-lhe a seguinte questão. Pergunto-lhe se no meio desta deriva preconceituosa, os terrenos florestais com mais de 50 hectares serão ou não objeto de reavaliação do IMI que o Partido Socialista votou em sede de orçamento. Muito obrigado. Obrigado.